Olá pessoal, continuando o nosso percurso teórico pelas diferentes teorias semânticas, continuamos hoje então estudando a pragmática. A pragmática é uma teoria semântica que nasceu no interior da filosofia da linguagem e portanto os autores que eu apresento aqui não são linguistas, mas filósofos da linguagem. Então trataremos hoje dos estudos de Grice e de Austin. Bom, mas então o que é pragmática e de que tratam os estudos linguísticos classificados como pragmáticos ou pertencentes à área da pragmática? Essa pergunta pode suscitar variadas respostas, tendo em vista o número de trabalhos com temas e objetivos os mais diversos que circulam no meio acadêmico. Porém, apesar dessa variedade de perspectivas teóricas, é possível admitir certos pressupostos em comum entre essas várias vertentes. Como a tomaremos aqui, a pragmática pode ser definida como a ciência do uso linguístico, isto é, a prática linguística. A pragmática se interessa pela relação que se estabelece entre o falante e a linguagem e mais especificamente pela fala, pois não a vê isolada da sua produção social. De acordo com essa ciência, apenas o conhecimento da língua, a gramática e o léxico não são suficientes e as frases devem ser interpretadas levando em consideração os contextos em que foram produzidas. No exemplo, se alguém me pergunta, você fuma? Certamente não está interessado em saber se eu fumo ou não, ou com a minha saúde, mas está me pedindo um cigarro. Isso significa que o contexto é importante para chegar ao sentido da frase. A pragmática tem origem, como eu já disse, na filosofia da linguagem e mais especificamente na filosofia analítica, com os trabalhos de Paul Grice, para quem a linguagem é um instrumento que serve para o locutor comunicar ao seu destinatário suas intenções, e de John Austin, para quem a linguagem não tem apenas uma função descritiva, tal como afirmava Frege, mas a função de agir, já que por meio dela o homem realiza atos. Por esse viés, a ideia de um enunciado que possua sentido fixo fora do contexto torna-se insustentável. Dizendo de outro modo, para chegar ao sentido é necessário levar em consideração quando e como o enunciado foi produzido, e logo a intenção de quem fala. Com base nisso, entre 1957 e 1969, Paul Grice fundou as bases de uma teoria semântica e de uma teoria pragmática complementares, ambas fundadas no caráter intencional da comunicação, já que compreendia a linguagem como um instrumento que serve para o locutor expressar suas intenções. Conforme Grice, o sucesso de um ato de comunicação depende das inferências feitas por aquele a quem esse ato se destina, ou seja, somente o conhecimento da língua, as convenções linguísticas, não é suficiente para compreender o que um enunciado significa, mas faz-se necessário considerar por que foi dito isso ou aquilo. Por essa perspectiva, o sujeito tem plena consciência daquilo que diz. Trata-se então de pensar em um sujeito psicológico ou em poucas palavras, de um sujeito consciente das suas intenções. Em 1957, Grice publica a obra intitulada Meaning, numa tradução minha para o português, sentido, significado ou significação. Nessa obra, ele afirma, como eu já vim dizendo para vocês, que a linguagem é um instrumento que serve para o locutor comunicar a alguém as suas intenções. Por esse viés, o sentido é a intenção do locutor em dizer algo para alguém. E para chegar ao sentido, deve-se levar em conta não apenas a gramática e o léxico da língua, mas também a situação de uso. Como eu também já afirmei, trata-se então de pensar numa categoria excluída pelo Saussure, que é a categoria de sujeito. Mas que sujeito seria esse, o sujeito da pragmática? Como eu também já afirmei, trata-se de um sujeito consciente das suas intenções, ou que nós denominamos de sujeito psicológico. Em 1975, Grice elabora o princípio da cooperação. Segundo ele, para construir uma interpretação, o ouvinte deve supor que o falante do enunciado tenha respeitado certas regras do jogo, que dizem respeito aos princípios gerais da natureza racional que regem os comportamentos linguísticos e estão assentados em inferências pragmáticas. Para tanto, elabora o princípio da cooperação que rege a comunicação verbal. Segundo esse princípio, os interlocutores devem colaborar para o sucesso da troca verbal e fazem isso respeitando quatro máximas. A máxima da quantidade, segundo a qual, não se deve dizer nem mais nem menos do que aquilo que é necessário. A máxima da qualidade ou da verdade, não se deve dizer aquilo que acredita ser falso. A máxima da relação ou da pertinência, seja relevante, fale somente o que concerne ao assunto tratado. E a máxima do modo, seja claro, evite ambiguidades ou prolixidade. Essas máximas não são normas de uma conversação ideal, mas regras que desempenham um papel importante na interpretação dos enunciados. No entanto, verificando que há uma divergência entre a significação das frases e o sentido do enunciado e que, portanto, certos enunciados comunicam muito mais do que os elementos que o compõem, Grice formula a noção de implicatura. Conforme ele, as implicaturas são geradas quando há violação de uma dessas regras que regem a conversação e podem ser divididas em implicatura convencional, provocada por uma expressão linguística, já que não precisa de elementos contextuais, e a implicatura conversacional, que apela sempre para as noções do princípio da cooperação e das máximas conversacionais, pois é por meio delas que o falante leva em conta sempre o desenrolar da conversa e a direção que ela toma. Dando um exemplo de implicatura convencional, ele é da área das exatas, mas não sabe fazer cálculos. Essa implicatura é desencadeada pela conjunção adversativa mas e permite inferir que os alunos, nem todos os alunos da área das exatas sabem fazer cálculos. Um outro exemplo de implicatura conversacional é Aprendi que nunca devo elogiar a comida da minha mãe quando estou comendo alguma coisa preparada pela minha mulher. Esse tipo de implicatura é gerada por um conhecimento de mundo, isto é, não há nenhuma marca na linguagem, nenhuma marca formal de implicatura, mas é necessário um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo para chegar ao sentido. Um outro autor que também se inscreve dentro da pragmática é John Langshaw Austin, outro filósofo da linguagem que publica How to do things with words traduzido no Brasil como Quando dizer é fazer, no qual afirma que a linguagem não tem apenas uma função descritiva, mas serve para agir, já que por meio dela o homem realiza atos. Opondo-se a essa concepção descritiva da linguística, segundo a qual as afirmações servem para descrever um estado de coisas, da semântica formal e eram, portanto, verdadeiras ou falsas, Austin começa a desenvolver a teoria dos atos da fala. Para tanto, inicialmente, divide os enunciados em dois tipos, os constativos, que descrevem o estado de coisas, e os performativos, por meio dos quais são executados os atos, ou seja, aqueles que correspondem à execução de uma ação. Um exemplo de enunciado constativo é A terra é redonda, descreve um estado do mundo, um estado das coisas. E um exemplo de performativo, eu te perdoo, ou seja, por o ato da fala se realiza a ação de perdoar. Segundo Austin, os performativos não descrevem nada, e não podem, portanto, ser considerados nem verdadeiros ou falsos. E ainda, quando são realizados, correspondem à execução de uma ação. Segundo ele, quando se profere o enunciado, ordeno que você saia, realiza-se uma ação, o ato de ordenar. Afirma ainda que para que a ação correspondente a um performativo seja realizada, é necessário que as condições de denunciação, ou o que ele chama de condições de felicidade, sejam satisfeitas. Para o filósofo inglês, as principais condições de felicidade de um performativo são As pessoas e as circunstâncias devem ser adequadas à realização do enunciado em questão. Exemplo, a ação de batizar só se efetiva se for feita por um padre ou um pastor. Letra B, é preciso usar a fórmula correta para que o performativo se realize. Se o padre ou o pastor diz, eu te perdoo em lugar de eu te batizo, o batismo não ocorre e o performativo é considerado nulo. Além disso, um performativo exige outro para ser realizado. Por exemplo, quando alguém diz, aposto 10 reais como ele não virá. Para que o ato de apostar tenha sucesso, é preciso que o outro aceite a aposta, enunciando essa aceitação. No entanto, ao desenvolver sua teoria, Ossin percebe que pode haver performativos sem que apareçam no enunciado palavras relacionadas ao ato a ser executado, e ao mesmo tempo podem estar presentes no enunciado palavras correspondentes ao performativo sem que ele se realize. Por exemplo, em curva perigosa, existe um performativo de advertência, mas em você tinha mandado o aluno sair, não há performatividade, apesar da marca mandado. Conforme Ossin, 1962, página 107, é necessário reconsiderar de um ponto de vista mais geral as perguntas em que sentido dizer alguma coisa e realizá-la. E pode ser também, o que é uma outra coisa? Em que sentido fazemos alguma coisa pelo fato de dizer algo? Para melhor distinguir os constativos dos performativos, Ossin propõe-se a responder à pergunta, que é que se faz quando se diz alguma coisa? Para tanto, demonstra que quando se diz algo, realiza-se uma ação locucional, que, segundo sua teoria, encontra-se subdividida em três atos. O ato locucional, o ato linguístico de dizer, o ato ilocucional, aquele que se realiza na linguagem, e o ato perlocucional, que se realiza pela linguagem. Explicando melhor, para Ossin, certos atos de fala, ao serem proferidos, um ato locucional, implicam a produção de algum efeito, ato perlocucional, que é a consequência da significação do enunciado. Já o ato ilocucional, consiste em fazer alguma coisa quando se diz alguma coisa, ou seja, consiste no ato que se realiza quando se diz algo. É, portanto, convencional, pois sempre que se diz algo em determinadas condições, realiza-se uma certa ação convencionalmente ligada ao que se diz. Desse modo, quando se toma a frase advirtu-o a não mais fazer isso, há o ato de dizer, denunciar cada um dos elementos linguísticos que compõem a frase, portanto, o ato locucional. Há também a realização do ato da advertência, que se realiza na linguagem, no próprio ato de dizer, quando se enuncia essa frase, o ato ilocucional. Nesse caso, este ato está linguisticamente marcado com a forma verbal advirto. Há ainda o ato perlocucional, resultado do ato de linguagem e do ato ilocucional proferido e que depende do contexto da enunciação, pois quando se enuncia a frase advirtu-o a não mais fazer isso, o resultado pode ou não ser a persuasão do interlocutor. Dessa maneira, esse ato pode ser entendido como um ato que se realizou pela linguagem e, por não apresentar um caráter convencional, fica fora dos limites do estudo linguístico. A partir dessa subdivisão, Ossin adota uma nova concepção para oposição performativos e constativos e discute a possibilidade de inclusão dos constativos entre os denominados atos ilocucionais. Para tanto, conclui que os constativos, tal como os performativos, também estão sujeitos às infelicidades, pois da mesma forma que uma ordem não se realiza enquanto a ordem se for dada por uma pessoa que não tem autoridade para fazê-lo, também uma afirmação não é uma afirmação se as circunstâncias não forem apropriadas para a sua execução. Finalmente, conclui que os performativos também estão sujeitos ao julgamento de verdade ou de falsidade, pois quando se pergunta se essa afirmação é verdadeira, deseja-se saber se ela está de acordo com os fatos. Assim, para Ossin, o julgamento de verdade é um julgamento sobre a adequação dos fatos. Para ele, a verdade ou falsidade de uma afirmação não depende só da significação das palavras, mas do ato específico e das circunstâncias precisas nas quais ele é enunciado. Ossin, 1962, p. 148. Analisando esses aspectos, Ossin procura mostrar que a afirmação tem as mesmas características dos performativos e, como tal, é também um ato ilocucional. Conclui que tanto a afirmação como o performativo estão sujeitos às infelicidades e um julgamento de adequação aos fatos. Dessa forma, dilui a dicotomia performativo-constativo na teoria dos atos da fala e conclui que usar a língua é sempre um ato, é sempre fazer algo com as palavras. Desejo a você, aluno, um bom estudo e peço mais uma vez que ao ler o material e que ao assistir essas videoaulas preste sempre atenção em como o sentido é entendido por cada uma dessas teorias linguísticas e também como que categorias excluídas por Sossir retornem cada uma delas. Um abraço e bom estudo. Um abraço e bom estudo.